O Estado português prestou uma homenagem especial à Fundação Amílcar e Cabral pelo seu inestimável contributo em defesa dos valores da civilização em prol da causa de liberdade. Em dezembro passado, o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, realizou uma cerimónia especial para honrar a memória de Amílcar e Cabral com a concessão do Grande Colar da Ordem de Liberdade, o mais alto grau da ordem. Uma condecoração de prestígio atribuída à Fundação Amílcar e Cabral como forma de reconhecimento e gratidão pelo trabalho realizado na preservação e divulgação do legado de Cabral. E na sequência da referida homenagem que ocorreu em São Vicente, esta quarta-feira realizou-se na cidade da Praia a cerimónia de entrega oficial do diploma da Ordem de Liberdade. A Ordem de Liberdade destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade. O Grande Colar da Ordem de Liberdade é também o mais alto grau de uma ordem nacional concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros e pode ser concedido a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância, os tornem merecedores. Mas talvez apenas aqui lembrar que este tributo merece ser constantemente recordado e reiterado, tanto mais que evocamos agora mesmo este ano, meio século desde a morte de Amílcar e Cabral. Em seu discurso, o Presidente da Fundação expressou a sua gratidão pela distinção, ressaltando que a entrega do diploma de condecoração à Fundação Amílcar e Cabral representa um momento de reconhecimento e celebração de uma organização que tem sido fundamental para preservar o legado de Cabral. A Fundação Amílcar e a sua direção também sentem-se honrados e gratificados por essa distinção que, no fim, vem na direção daquilo que a Fundação tem feito e daquilo pelo qual a Fundação tem trabalhado e tem batalhado. Esse reconhecimento tem um elevado significado político e histórico. A condecoração póstuma concedida a Amílcar e Cabral pelo governo português e a cerimónia de entrega do diploma de agradecimento à Fundação destacam a importância de reconhecer e valorizar os líderes e movimentos de libertação africana, sublinhou expressando o compromisso contínuo em manter viva a memória e os ideais do líder revolucionário. A Fundação Amílcar e Cabral, nomeada em honra do seu fundador, é uma organização sem fins lucrativos dedicada a preservar a obra e a memória de Cabral.